Esse é Marcelo Crivella. Ele já disse que não vai aos debates do SBT nem do Jornal Globo. E a Rede Record, do seu tio Bispo Macedo, já cancelou o debate. Marcelo Crivella está se escondendo. Pior, está escondendo de você coisas muito graves e que precisam vir à tona. Nos próximos dias, você vai conhecer tudo que o Marcelo Crivella e seu principal aliado, o garotinho, querem esconder de você. Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Esse programa é uma homenagem a todos os educadores do Rio. Olá, queria mandar um grande abraço para todas as professoras e professores do Rio de Janeiro. Eu também escolhi essa profissão para a minha vida e tenho muito, mas muito orgulho disso. O educador é aquele que transforma a sociedade, ensina a ler o mundo, constrói o futuro de um povo. Eu vou governar respeitando a profissão de vocês, vou governar com vocês. Meu compromisso é construir um plano de cargos e salários unificado e criar condições dignas de trabalho. Com você, vamos fazer do Rio de Janeiro uma cidade educadora. O subúrbio também vota, e o subúrbio vota Marcelo Freixo. Nascido e criado em Oswaldo Cruz e Madureira. É uma grande satisfação chegar aqui na Praça Paulo da Portela e encontrar essa multidão empenhada em trazer para a cidade do Rio de Janeiro um pouco de verdadeira paz. A cidade vai mudar, porque a senhora e o senhor serão ouvidos, porque você vai ter direito, porque essa cidade não vai ser a cidade da desigualdade, não vai ser a cidade da violência, não vai ser a cidade da homofobia, não vai ser a cidade do preconceito, não vai ser a cidade da tirania. Essa vai ser a cidade da liberdade, essa vai ser a cidade do encontro, essa vai ser a cidade da democracia, essa cidade que vai ser construída por cada uma e por cada um de vocês. Muito obrigado, a luta vai ser desse jeito, entrando de casa em casa, conversando por cada pessoa. Vai ser desse jeito que a gente vai mudar a história dessa cidade do Rio de Janeiro, para nunca mais ser espaço opressão. Vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Até a vitória. Obrigado, Oswaldo Cruz, obrigado, Madureira. Valeu, valeu. É o Freixo, é o Freixo! É o Freixo, é o Freixo, é o Freixo! É o Freixo, 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 é o Freixo! Olá, aos poucos as pessoas estão conhecendo melhor o Freixo. E quem conhece sabe, ele faz uma política honesta, competente, ouvindo a população. Diferente da velha política, Freixo não faz alianças em troca de cargos. A aliança do Freixo é com você. Por isso, ele tem liberdade para governar com os maiores especialistas de cada área. Transporte, educação, segurança e saúde. Profissionais experientes. Na nossa equipe não tem nenhum garotinho, não. Hoje nós participamos e participamos da organização de um grande evento. Um evento que mostrou que os profissionais de saúde estão com Freixo. Os companheiros estão vindo para a rua, estão vindo para a praça, estão vindo para a rede, porque chegou a hora de a gente ganhar a eleição do Rio de Janeiro e mudar a história dessas cidades. Nós queremos que o Rio de Janeiro seja uma referência de saúde pública, porque a gente quer o direito à cidade. Eu queria falar aqui um pouco do apoio que o Freixo dá a nós, usuários de saúde mental. Porque é complicado a nossa vida, não é fácil, a gente matura não por dia. Uma cidade onde mora, faz um milhão e meio de pessoas, sem coleta de lixo adequado, sem renda de esgoro, ou seja, sem saneamento básico. Isso é uma cidade doente. O Marcelo compreendeu tudo isso. A nossa luta por saúde pública, ela é permanente. Uma cidade que tem um genocídio da juventude negra e pobre, que convive com isso de forma silenciosa e covarde, não é uma cidade que tem saúde pública. O Freixo é o candidato que nós da saúde pública estávamos esperando e acabamos de encontrar. Eu queria falar da saúde das mulheres, temos que falar de mortalidade materna, temos que falar do parto humanizado, temos que falar todos os dias. A nossa luta é todo dia, a nossa saúde não é mercadoria. Nós vamos governar com o Freixo, nós queremos que a população do Rio de Janeiro tenha melhores condições de vida e melhores condições de saúde. Estamos falando de um sonho, de uma realidade que pode se tornar verdadeira nessas eleições. Com o Freixo, em que vai olhar a saúde pública como ela deve ser olhada. O Freixo tem na cabeça, na ponta da língua, as respostas para que nós possamos fazer um governo diferente. Um governo com carinho e com amor. Nós vamos chamar todo mundo para um debate de saúde pública e para a defesa da saúde pública. A saúde nunca mais vai ser mercadoria. A saúde nunca mais vai ser balcão de negócio para atender quem financia a campanha. Não é isso que a gente quer para a saúde. A gente quer saúde pública de qualidade, que possa estar no dia a dia de todas as pessoas, principalmente das mais frágeis, das que mais precisam da saúde pública, porque é preciso de dignidade humana. E para a gente, dignidade não tem SOP. Dignidade é uma coisa que chega em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Nos últimos anos, virou rotina casos de corrupção na saúde. Isso vai acabar. O dinheiro do seu imposto não vai mais para bolso de políticos. Vai ser usado para reformar os hospitais, para contratar médicos, principalmente os especialistas, e para acabar com as filas das cirurgias. O dinheiro da saúde não é pouco, 5 bilhões. Para onde foi esse dinheiro? Sem corrupção e com trabalho sério, você vai ser tratado com dignidade e respeito nas clínicas de família e nos hospitais. Propostas do Freixo Saúde de qualidade Ampliar e melhorar as clínicas da família Não vai mais faltar médico nem remédio Contratar e valorizar os médicos para melhorar o atendimento em todas as unidades Garantir atendimento especializado com ortopedista, pediatra e outros médicos especialistas Acabar com a corrupção na saúde e garantir que o dinheiro dos seus impostos seja usado em seu benefício Freixo tem mais propostas para melhorar a sua vida Propostas do Freixo Segurança eficiente Combater o crime organizado com inteligência, trabalho sério e coragem Como o Freixo já fez na CPI das milícias Cortar as fontes de dinheiro dos criminosos Regularizando vans, fiscalizando o comércio de gás e combatendo atividades ilegais Propostas do Freixo Educação de qualidade Implantar horário integral de verdade com atividades diárias de cultura e esporte Valorizar professores e profissionais da educação pagando salários dignos e criando boas condições de trabalho Reformar todas as escolas da cidade Os estudantes precisam de uma estrutura adequada para aprender Vem com a gente! Melhorar sua vida é possível! Meu nome é Augustus, eu fecho com Freixo porque o Rio de Janeiro precisa de uma mudança muito forte Na área de educação, na área de saúde e na mobilidade urbana Os hospitais públicos estão precisando de melhoria, precisando de mais médicos Quem sabe ele pode trazer um médico, um ginecologista, um ortopedista, um pediatra que nós estamos sem Eu fecho com Freixo pelo transporte, pela mobilidade no meu bairro, que é muito precário, pela diversidade e pelas minorias também 50 50 na cabeça, é isso aí, tá fechado É Freixo na cabeça, 50, é 50 Vai ser desse jeito, na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito, é o Freixo! Vai ter gari, ambulante, sem teto, estudante, funk e professor Vai ter mulher e favela, é a primavera que já começou Toda escolha tem lado, e o nosso lado é do trabalhador Trabalhador e quem? Outra cidade é possível, com fé e esperança, com raça e amor Vai, vai, vai! Vai ser desse jeito, na rua, na rede, na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito, é o Freixo! Vai ser desse jeito, que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito, é o Freixo! 50 50